E quem precisou sair da região do Barreiro em direção a qualquer outro ponto da capital sofreu com a paralisação dos ônibus. Na Estação Diamante, 13% das viagens foram realizadas. Já na Estação Barreiro, apenas uma linha circulou pela manhã. Uma linha é muito pouco, vamos ver. Uma semana após a suspensão da greve, os motoristas cruzaram os braços mais uma vez. E a cena se repetiu. Estações lotadas de passageiros e poucos ônibus circulando. Vou para Nova Lima, Alphaville. Também nada do ônibus? Nada, até agora nada. Muita gente ficou aflita, sem saber como chegar ao trabalho. Diz que tem alguns rodando, vamos ver se aparece algum aí ou não. Entrei em contato com a chefe para poder passar a situação e estou aguardando. E o que ela falou? Só falou ok, não tem muito o que fazer. Passageiros enfrentaram transtornos logo nas primeiras horas da manhã. Quando eu cheguei, eles falaram que tinha ônibus. Só que até agora, desde a hora que eu cheguei, não passou nenhum. Entrar e pagar passagem à toa, porque da outra vez aconteceu isso. Teve o ônibus e quando foi depois de certo horário, ele parou de rodar. Aí não compensa. Na estação Diamante, no Barreiro, poucos coletivos entravam nas plataformas de embarque. Mesmo assim, muitos usuários aguardavam com esperança. Os ônibus que passavam saíam lotados. Do lado de fora da estação, o movimento de pessoas que desistiram de esperar pelos ônibus era intenso. A Cláudia estava mais de uma hora atrasada para o serviço. Eu pego três ônibus para chegar lá. Eu trabalho na Pampulha, então eu pego três ônibus. E até agora eu não consegui pegar nenhum. Entendeu? Sem os ônibus rodando? Sem chance de trabalhar. A empresa que está disponibilizando, que está vindo para pegar a gente aqui. Para pegar, me pegar aqui e pegar outros colegas que estão esperando nos pontos aí na frente. Para não perder o dia de trabalho, o jeito foi recorrer a outros meios de transporte, como os carros de aplicativo. Só que o preço... A corrida está dando mais ou menos aqui uns 150 daqui até lá. Só para ir? O Isaac também ficou sem ônibus para ir da estação Diamante ao bairro Prado, na região oeste. Só conseguiu resolver o problema porque o patrão decidiu pagar a corrida pelo aplicativo. Agora a minha empresa vai fornecer um Uber para eu chegar até o serviço, porque pelos ônibus sem jeito. Até o Prado está dando 127 reais. A média estava dando 40, 50 dias normais. Só a empresa mesmo para fornecer. Uma das poucas linhas que circularam pela manhã na estação Diamante foi a 30, que vai até o centro de BH. Mais de 60 mil pessoas passam pela estação todo dia. Segundo a BH Trans, entre 7 e 8 horas da manhã foram realizadas apenas 13% das viagens programadas para o horário. Aqui na estação Barreiro, por onde passam diariamente mais de 57 mil pessoas, apenas uma linha circulou durante a manhã. E com o intervalo entre as viagens bem maior que o normal. É o ônibus 6350, que vai até a estação Vilarinho. Mesmo com esse coletivo passando, as plataformas ficaram praticamente vazias, já que os passageiros não conseguem ônibus dos bairros para vir até a estação. Eu pego 330, só que não passou. Para chegar até a estação. Isso. E aqui eu pego 63 e não tenho. A Flaviane deu sorte, conseguiu embarcar e ir para o trabalho. A estação Barreiro foi a mais afetada pela greve dos rodoviários na semana passada. Nenhuma viagem programada foi realizada no último dia de paralisação. A BH Trans garantiu que vai monitorar a operação dos ônibus e exigir o cumprimento da circulação de 60% da frota. Enquanto nada é resolvido, os passageiros, que dependem do transporte coletivo, enfrentam mais um dia difícil na capital.